Bem-vindo a mais um vídeo do canal que melhor informa os acontecimentos dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Neste final de semana o tempo foi corrido nas comunidades da Praça Seca, Tanque Taquara, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após mais um baque do Comando Vermelho no Morro do Fubá em Cascadura, e ao mesmo tempo, a facção atacou Batchao Moshi, caixa de água do tanque pendura a saia. Com as duas comunidades em risco no tanque, os grupos milicianos começaram a se movimentar entre as comunidades do Jordão e Kovanca, para reforçar a ofensiva que tem no Batchao Moshi para expulsar de vez o CV na caixa d'água. Os bondes foram organizados pelo criminoso conhecido como 01, apontado como frente da milícia na Kovanca que, também atuou na milícia que dominou a comunidade do Jardim Novo em Realengo, antes de virar um território do Wada. Diferente de outras facções e grupos criminosos do Rio de Janeiro, a facção do CV costuma organizar invasões simultâneas em diversos pontos do Rio de Janeiro. Neste caso, o CV possuía um grupo para expandir e segurar na região de Cascadura e Praça Seca, como nas comunidades de Caixa d'água de Piedade, Barão e Complexo do 18, e atacar os morros do Campinho e Fubá. Esse grupo é liderado pelos traficantes Tio Baby e Agal, com apoio da tropa do Urso. Mais pela Taquara, Tanque e Jacarepaguá, a missão da facção é retomar os morros da Kovanca, Batchao Moshi e Caixa d'água do Tanque, e neste caso, os grupos que fortalecem são do Bonde da Parma, Cidade de Deus e Crias das respectivas comunidades. No meio dessa missão de retomada, a facção mobiliza as missões de expansões na Zona Oeste, bem como se manter na Santa Maria na Taquara, expandindo para Teixeiras e Boiuna, até seguir para o Morro do Jordão, que neste caso, além de ser uma meta do CV, também entrou na pauta da facção ADA do Jardim Novo e Vintém. Ficando no meio desse fogo cruzado de planejamento apenas o Morro da Chacinha, que em tese, seria o coração da milícia na Praça Seca. Os líderes do CV entendem que, expulsando o forte poder bélico que existe na Chacrinha, seria praticamente enfraquecer muitos paramilitares na região da Praça Seca. Vamos aguardar os próximos andamentos dos confrontos entre milícia e CV na Zona Oeste.